Bom dia, nesta manhã a presidenta Dilma Rousseff se reúne às 11 horas aqui no Palácio do Planalto com líderes da base aliada no Senado Federal. E hoje à tarde o governo federal no Ministério da Justiça vai divulgar um balanço sobre o programa Crack é possível vencer. Além disso, oito estados vão assinar o termo de adesão ao programa. Lembrando que 19 estados mais o Distrito Federal já aderiram a este programa que é baseado em três eixos de atuação. Prevenção ao uso do Crack, assistência à saúde e também social aos usuários e familiares desses usuários, além de repressão ao tráfico de drogas com ações de segurança pública. E hoje à tarde, às duas e meia, o Ministério da Saúde vai divulgar a relação com os nomes dos médicos e também dos municípios que vão ser contemplados na primeira etapa do programa Mais Médicos. Além disso, será apresentado também um calendário com as próximas fases deste programa, que vai levar profissionais de saúde às áreas carentes do interior do país e também às regiões metropolitanas e às periferias das capitais brasileiras. Para mais informações sobre o programa Mais Médicos, acesse o site deste programa. Daniela Almeida, direto do Planalto. Tchau, tchau.